Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite pra vocês, tudo bem com vocês? Aqui pessoal, com o arrozinho que a gente iniciou aqui, já estamos começando a colocar os varão. Tô fazendo assim de varão porque é um curral que eu quero fazer de baixo custo, mas mesmo assim tá gastando um pouquinho. Aqui eu vou fazer um embarcador, ali o corredor aqui pra o gado vir embarcar e também pra vacinar um orangado, né? Vou entrar, vou fazer duas divisórias, ali do outro lado tem outra divisória no caso, que é uma e lá na frente é outra. Aí hoje o rapaz não pôde vir, tá descarregando uma silagem. Ali eu vou fazer a entrada, cancela ali, naquele canto ali eu vou fazer outra cancela e lá no fundo lá outra cancela. Vai ter cancela aqui também pro gado tá saindo pra cá, pro gado que não for embarcar. Vou fazer uma entrada ali pro caminhão entrar, por aqui sim. Vou ver aí, trazer a cerca sim, porque o corredor lá é estreito. E é que hoje eu aproveitei, já que não veio, aproveitei pra abrir aqui uma valeta aqui, pra me enterrar essa mangueira aqui. Eu encanei uma água lá, da terra do meu pai. Tem lá daquela caixa lá, ó. 600 metros. E vou cavar cá, pelo menos nessa porta aqui, é onde o caminhão vem desmarcar um gado, né. E aí, pra não tá passando por cima da mangueira. Tem que dar um, aqui também, eu puxo umas telhas aqui pra mim fazer Um, 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 um coxo de sal pro gado coberto, no tempo da chuva, não tá molhando. Aqui, vocês viram aqui, eu coloquei umas pedras aqui. Agora dá uma, aterrar, né. Já tá quebrando tudo ali, ó. Tem que dar um grau nessa rocinha também, que tá cheio de mato, muita. Pois é, meus amigos, é isso aí. Vou ficando por aqui, mais um vídeo. Forte abraço pra todos vocês. E obrigado por assistirem, viu. Obrigado. Até o próximo vídeo.